Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem hoje, trazendo informações quentíssimas Revelações bombásticas diretamente de Akutami E uma exposição revelou aí a morte de alguns personagens Que não queria que esse personagem estivesse aqui Que mudaria algumas coisas Um tom bem de final pra série E eu trouxe tudo pra vocês aqui Afinal, temos a confirmação da morte de Gojo, de Nobara e Megumi E o Yuji, o que que vai acontecer? Assiste até o final desse vídeo porque tá muito bom Se você é novo aqui no canal, assiste na maciota Se você gostar eu peço pra você escrever Se você acredita no retorno de Gojo De espada e dá um like pra dar força pra esse vídeo E agora com vocês, tudo sobre a exibição reveladora de Jujutsu Kaisen Então vamos lá meus amigos Recentemente tivemos uma exposição de Akutami sobre o Jujutsu Kaisen Onde tem diversas informações e comentários Do autor, entrevistas Ele acrescenta algumas coisas e revela Diversos pontos ainda não mostrados na trama do mangá E vamos começar aqui falando da capa do volume 26 Onde a Akutami diz nessa exposição Que ela foi inteiramente desenhada Pra servir como um retrato do funeral De Satoru Gojo O que que isto significa? Que o Gojo vai voltar, é claro Ué, já viu morto de olho aberto? Então mais 72 horas e Gojo vai estar de volta Brincadeiras à parte Temos umas falas aqui de Akutami sobre Yuji Não ser o tipo de personagem que aspira a ser alguém Como o Hokage O Rei dos Piratas Isso aqui é um dos grandes diferenciais da série De Jujutsu Kaisen Na minha opinião O único sonho que vimos o Yuji proferir Foi de ter uma boa morte E eu acho que a história não ser totalmente centrada em Yuji Como um arquétipo bem conhecido do protagonista Shonen É uma coisa boa É o brilho dessa série Que não segue aí esse velho tropo dos outros Shonens Que focam no crescimento do personagem principal Que derrota os seus desafios Por meio do poder da amizade Claro, a ideia é muito boa Mas a execução de Akutami é questionável É dividida E eu entendo que uns fãs amam E outros odeiam Mas outra informação interessante aqui É que inicialmente Olha só O Megumi Era o personagem principal E a Tsumiki, sua irmã Também fazia parte logo no capítulo 1 Mas essa ideia foi descartada Depois que Akutami releu E achou chato Somado a isso É afirmado que inicialmente O Yuji Deveria ser um personagem coadjuvante Do Megumi Com uma fraca relação com o próprio Sukuna Essa afirmação Creio eu É o ponto crucial dos problemas Que envolvem a narrativa de Jujutsu Kaisen E por que eu digo isso Teve uma entrevista De Akutami Onde ele afirmou Que já tinha um final pensado Para Megumi Mas não sabia O que faria com o Yuji Agora sabemos o motivo É porque Megumi Nasceu pra ser O protagonista da série E o Yuji Teria pouco papel Em Jujutsu Kaisen O fato de Akutami mudar Yuji Para o foco central Pode ser a causa De ele não ser Tão protagonista Assim Mas é interessante Ver os rumos da série Por conta dessa mudança inicial Temos também Uma menção direta De Akutami Que inicialmente Shouzo e Yuji Eram irmãos Junto com a ideia De que Shouzo Mataria o Yuji E assumiria o seu papel Isso aqui é muito legal Porque Traz a ideia Do Shouzo Assumindo o papel De Yuji Faz parecer Que foi usado Aqui para montar O próprio Kenjaku Com o Getou Já o ponto De Yuji E Shouzo Serem de fato Irmãos Também se conecta Com os experimentos Feitos nos ventres Amaldiçoados E que culminaram No nascimento Do próprio Yuji Lembram dessa cena Aqui? Quem é mais antigo E se envolve Nas teorias Do mundo de Jujutsu Kaisen Deve se lembrar Das teorias Que cercavam O Yuji E ter um poder De alterar a mente Dos outros E por isso Que o Shouzo Viu ele E seus irmãos Nessa mesa Akutami refutou Disse que o Yuji Não podia manipular Memórias Mas hoje É fácil entender Essa cena É uma reminiscência Da irmandade Original Que foi planejada Para ambos Mas foi descartada Agora aqui chegamos Em dois pontos Revelados Nessa exibição Que eu quero Destacar O primeiro É que Akutami Considera A falta de regras Do jogo de abate Usado em batalha Mas A pouca Experiência De desenvolvimento De Tsumiki Como sendo Falhas Da sua parte Essa fala Que é muito legal Galera Porque Tsumiki É um grande problema Narrativo Da série Notem que Akutami Queria ela No capítulo 1 Comegumi Protagonista Mas mudou Só que Essa mudança Arruinou A personagem Na minha humilde Opinião E porque De todas as mortes De Jujutsu Kaisen E convenhamos São muitas Eu não fiquei Nem um pouco Chocado Quando Tsumiki Veia morrer Tudo porque Mal conhecíamos Ela Não tínhamos Qualquer Vínculo Emocional Com a personagem Eu já vi Alguns fãs Reclamando disso Muito mais sem Yorozu Mas eu sempre senti Que Tsumiki Era um ponto fraco Já estamos Acostumados Com o valor De choque Que Akutami Usa ao matar Os seus personagens Então Tsumiki Deveria ter sido Mais expandida Deveria ter Interagido Muito mais Com os outros De uma forma Que as pessoas Nunca viram antes Para Quando ela morrer Ser muito mais Impactante Nós nunca conseguimos Muito dela Além das memórias Do Megumi Então Era mais difícil Se importar Com tal morte Ela deveria ter sido Mostrada Muito mais Devido A ser uma Influência Tão grande Para o Megumi Como um personagem Ao ponto de agora Ele estar afundado Em um abismo Depressivo Pela morte Da irmã Na minha opinião Akutami Deveria ter Expandido mais E poderia ter matado Dois coelhos Com uma caja dada Só Se mostrasse A Yorozu Fingindo ser Tsumiki Por muito mais tempo O fato é Que a personagem De Tsumiki Que foi essencial Para o desenvolvimento De Megumi E ela ser possuída E depois morta Não foi apenas Um desserviço A personagem Mas também Ao próprio Megumi É uma pena Porque a introdução E a apresentação Estavam lá Mas no fim Estou feliz Que o autor Reconheceu isso Pelo menos Sendo humilde E autocrítico Para reconhecer As suas próprias Falhas E fracassos E talvez O anime Possa expandir Mais isso Um dos raros Casos De um anime Ser melhor Que o mangá Vem especificamente De Kimetsu No Yaiba A bomba de sucesso Que foi esse anime E o último arco De Kimetsu Expandiu Cenas e interações De personagens De uma forma magistral Que o mangá Não conseguiu Então tomara Que o anime De Jujutsu Kaisen Crie mais vínculos De Tsumiki Não só com o Megumi Mas com nós também Tá mas eu sei que você também Não se importa com a Tsumiki Então vamos aqui Para a bomba O segundo ponto A ser discutido Dessa exibição Se você Está inteirado Aí no mundo De Jujutsu Kaisen Navega pela internet Gosta de discutir Deve ter se deparado Com notícias E mensagens De que É fortemente Sugerido Pelas informações Dessa exibição Que Nobara Está realmente morta Só que isso Não é verdade Tá bom Na exibição Temos um painel Onde o Akutami Afirma Que já havia decidido Que Nanami E Nobara Partiriam em Shibuya Antes do início Do arco E aqui Está o erro Interpretativo Das pessoas Akutami Usou especificamente A palavra Partida Para Nanami E Nobara Mas não Que eles morreriam Temos uma outra fala Na exibição Também Onde o Akutami Diz que O grupo De Geto Pego Pego na luta De Jogo Versus Sukuna Morreram E aqui sim A palavra Morte É utilizada Pelo autor Então a afirmação Correta É que a Akutami Disse que planejou Que Nobara E Nanami Partissem Em Shibuya Enquanto Enquanto Declarou Abertamente Que as pessoas Do grupo De Geto Morreram Bom Nanami Já sabemos Que realmente Morreu De fato Mas a Nobara Ainda está em aberto Porque temos que lembrar A atual revelação Do mangá Todo foi tirado Da história Com um ferimento Que parecia Letal Mas Voltou recentemente Na luta Contra o Sukuna Só que assim galera Por que que existe Essa ideia Da Nobara Voltar Ou ainda Estar vivo É preciso Saber disso Se lembrar Para entender O que essa exibição Confirma O arco do incidente De Shibuya É uma montanha russa Emocional Que é tanto Um presente Quanto uma maldição Para todos os fãs De Jujutsu Kaisen Porque Embora esteja repleto De alguma das maiores Sequências De ação Que a série apresenta O resultado De muitas dessas cenas É a morte Prematura De personagens Favoritos Dos fãs E entre essas mortes Notórias A perda De um personagem Se destaca Das outras Nobara E é uma razão Pela qual O fandom De forma geral De Jujutsu Kaisen Não parou De falar sobre A morte De Nobara Desde que aconteceu Pela primeira vez No mangá Lá em 2019 Tudo porque Nobara sempre foi Um personagem favorito Dos fãs E perder um dos Principais Da série É chocante Mas há muito mais Do que apenas apego Para manter Essa chama De Nobara Viva Muito mais Do que o próprio Gojo Isso aqui eu posso Afirmar pra vocês A verdadeira razão Pela qual a morte De Nobara Ela permanece Um tópico Tão quente É que ficou em aberto O que houve com ela A gente não tem Uma explicação definitiva E é estranho Considerando Que a Akutami Não tem pudor Em cortar Ao meio O personagem Que faz Todo mundo Iniciar Essa série Mas vamos relembrar Aqui A Nobara Depois de levar Um golpe Fatal Nita Arata Explica a Yuji Que embora A Nobara Não estivesse Respirando E não tivesse Mais pulso Havia uma Réstia de esperança Restante E o Arata Usou sua técnica Amaldiçoada Para preservar O corpo De Nobara No estado E que estava Após A sua morte Tornando Então não Impossível Embora Claro Altamente improvável Que ela ainda Pudesse ser salva Como a Arata Disse Ela não tem pulso E não está respirando Mas Não se passou Muito tempo Desde que ela Recebeu Os ferimentos Então Ficou essa chance De ela Sobreviver Afinal Toji Morreu E voltou Yuji Morreu E voltou Kojo Morreu E Mas temos Temos aqui Mas com Nobara Temos isso Por mais Improvável Que fosse Para Nobara Sobreviver Aos golpes Akutami Fez questão De deixar Esse Tênue Vislumbre De esperança E lembrem-se Da cena Do aeroporto Após a morte De Gojo Onde todas As pessoas Que eram Importantes Para ele Estavam Ali Mas Curiosamente Nobara Era a única Exceção Some A essa cena De Yuji Perguntando Sobre A condição De Nobara A Megumi E o Megumi Não confirmando Diretamente O seu status De viva Ou morta Então O partir Aqui da exibição Não significa Que a Nobara Está confirmada Como morta Pode significar Apenas Que ela Não é mais Uma feiticeira Ou que está Fora do jogo Ou fora do arco Se ela estivesse Realmente Morta Então Eu acho Que outros personagens Deveriam ter Declarado Isto Abertamente Porque Manter o Yuji No escuro Sobre isso É uma coisa Mas se ela Realmente morreu Sua morte Deveria ter sido Mencionada Ao próprio Gojo Durante O seu Interrogatório Já que ela Era também A sua aluna E olha só As traduções Fornecidas Para essas informações Da exibição Elas estão Incompletas Estão amplamente Imprecisas E são tiradas De contexto Por grande parte Dos fãs Há um livro Físico Que reúne todas Essas notas Da exposição Que vai ser lançado E que pode elucidar Isso com mais clareza Mas na minha opinião A Kutami Não canonizou Nada aqui Sobre a morte dela Porque ele quer Manter o retorno De Nobara Aberto Para a história De outras obras Que eu já li Com comentários De autores Quando o autor Não pretende Que alguém retorne Mas não declara O que está fazendo Com o personagem É porque Há um conflito Sobre o que fazer Com o personagem Se livrar Ou não Permanentemente Da história Eu queria que O Akutami Fez Nobara Sair de cena Partir Mas está guardando O seu status Por precaução Para ser usado Mais a frente Caso ele precise De mais alguém Chegando nas lutas Finais Agora Se Nobara Estiver Realmente Morta Eu acho Que a pior Parte De toda A série É como Isto Foi tratado Porque o Gojo Não dá Mima Para a morte De um Dos seus alunos Ela não Estava no aeroporto Toda essa provocação De talvez Possamos Salvá-la Se torna um desperdício Pelo simples fato De eu achar Que ela ainda tinha Muito potencial Como uma personagem Ainda mais fazendo Parte ali Do trio Inicial Vale mencionar Outra entrevista De Akutami Também Que ele tinha Dois planos Para os protagonistas No final Da série Isso aqui é importante Galera A primeira é que Um dos quatro Gojo Nobara Megumi E Yuji Morreria E três Sobreviveriam Ou então Outro final Três morreriam E um sobreviverá Se o Gojo E Nobara Estão mortas De fato Significa que É a segunda opção Que vai acontecer O que significa Que Ou Yuji Ou Megumi Vão morrer E outra pessoa Vai sobreviver Se eu tivesse Que adivinhar Sendo bem sincero É o Yuji Que vai morrer E o Megumi Vai ser salvo Claro que se o Megumi Acabar sendo O último homem De pé Dessa série O ódio Que fluirá Dos fãs Poderia alimentar Uma estação Espacial Mas pode ser Que Nobara Ou Gojo Volte E tenhamos A primeira opção De três Sobreviventes Akutami Disse que Terminaria O mangá Até o final Desse ano Então o resto Da série Já está Em um storyboard Há algum tempo Na mente dele Já está pronta Pode ter acabado Sim a série Pelo menos Na sua cabeça Supondo que Todas essas citações Sejam verdadeiras Parece Que ele já Finalizou O seu mangá E está Refletindo Sobre ele Nós Já sabíamos Que Akutami O final O final O final da história Planejado Há algum tempo Especialmente No ponto Final lógico Do arco Do personagem Megumi Mas o que mais Importa É como ele Vai fazer a ponte Entre os pontos Da trama E vai executar Isso Mesmo assim Esse arco Atual Realmente não parece O fim Para mim Já que há coisas Além de Sukuna Que ainda precisam Ser concluídas Como o que Acontecerá Com a sociedade De Jujutsu Resoluções Para arcos De personagens O impacto Deixado no Japão Ao desabilitar As barreiras De Tengen Tudo Depende Claro Da disposição De Akutami De explicar Essas coisas Porque Se ele notou Que errou Em desenvolver Tsumiki Talvez possa Consertar isso Com outros Desenvolvimentos No Baravoltar É algo configurado Muito mais Do que Satoru Gojo Então seguimos Esperando E se agarrando Nessas Linhas Tênues De esperança De um retorno Muito legal Eu sou nerd Para essas coisas Que os autores falam Entrevista Exposição Sempre tem coisa Incrível Sendo revelada E na minha opinião Está em aberto ainda O retorno da Nobar Eu sempre pensei Comigo que ela pode retornar Se você perguntar bem A Nobar vai voltar Eu falo Eu acho que vai Eu estou mais para assim Do que para não E o Gojo? Vai voltar 72 horas Ele está de volta Mas olha Para te animar A dificuldade Era o que? Costurar o corpo O corpo já está de volta Então falta pouquinho Beleza? Mas é isso Quero saber de você Você acha Que a Nobar Realmente morreu? Vai ficar em aberto A interpretação dos fãs? Ou teremos uma definição Para isso? Um túbulo no final Mostrando o Yuji Rezando para ela Ou ela vai chegar agora Usar seus poderes Dar uma para lutar Contra o Sukuna Ajudar o Megumi Faz sentido O que você acha? Deixe aqui nos comentários Se gostou desse vídeo Deixe um like Até a próxima Valeu por assistirem Fui E aí E aí